E o que você está fazendo aí que ainda não ligou para cá 3307 39 51 3307 39 52 a gente também está esperando por você pelo nosso Facebook estamos ligados pelas redes sociais manda mensagem para a gente pelas redes sociais e manda mensagem também pelo nosso WhatsApp está aqui embaixo 993 27 66 49 participa do programa da comunidade porque esse programa é feito com você para você para você poder participar com a gente aqui em Manaus olha deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado Iranduba e Manacapuru está um caos as duas cidades estão um caos você que tem do outro lado as cidades estão sem água e sem energia elétrica pelo menos cinco dias o Valdir Adriano foi lá conferir por causa disso obviamente a população fez vários protestos e a gente vai conferir agora na reportagem de Valdir Adriano Na rodovia Manuel Urbano mais uma manifestação foi registrada na tarde desta segunda-feira o motivo ainda é o mesmo a falta de energia Aqui a gente não está com vandalismo aqui a gente está querendo o bem-estar da nossa família porque a gente está sem dormir tem gente que já abandonou suas casas e a gente não tem um suporte Desta vez foram os moradores do residencial Maria Zeneide que protestaram o conjunto fica no quilômetro 8 da M070 As escolas do município já jogaram a merenda escolar fora isso é um título de informação as escolas estão jogando a merenda fora devido não ter geradores e não ter energia para suplir a demanda das cozinhas A manifestação teve início por volta das três horas da tarde nesse trecho da rodovia Manuel Urbano que liga Manaus ao município de Iranduba Durante as horas que se passaram o trânsito ficou caótico exatamente por conta dos manifestantes que liberaram apenas uma das fárgias para que o trânsito fluísse Quem passava pelo local apesar do transtorno concordava com a manifestação Tem que apoiar isso aí mesmo Passar a noite tem sido difícil? Sim, ninguém fala nada, ninguém não fala nada para o povo O povo está aí sem saber o que está acontecendo Em alguns momentos os manifestantes chegaram a fechar totalmente a pista ateando fogo em objetos Nós conseguimos aqui com a intervenção da polícia militar liberar parcialmente o trânsito aqui Pela noite os manifestantes continuaram o protesto Na manhã desta terça-feira o PROCON Amazonas deve realizar uma ação de fiscalização para apurar os prejuízos causados ao consumidor Segundo o órgão, a concessionária de energia deve ressarcir os usuários prejudicados com a interrupção do abastecimento A concessionária de energia sequer está prestando o atendimento que deveria prestar É ela que é a prestadora de serviços de energia elétrica e se está causando prejuízo já devia estar atendendo os moradores Como? Providenciando geradores para eles É o governo do estado que está tendo que providenciar os geradores para atender uma deficiência da empresa prestadora de serviços Antes de mais nada, vamos começar essa conversa por aí E agora, como se não bastasse a falta de luz, eles também estão sem água desde sábado Sábado, domingo, segunda e terça-feira contando com hoje Você consegue imaginar o que é, o que são duas cidades, pelo menos 200 mil pessoas sem água Porque sem energia elétrica, passa um aperreio danado Mas tendo água para beber, tendo água para tomar banho, tendo água para na medida do possível fazer o que dá com a comida Ainda se conta E sem água para fazer o arroz Sem água para fazer a mamadeira do filho Sem água para poder dar descarga no banheiro, tomar banho Como é que fica? O Juliano Couto foi lá ontem para poder acompanhar como é que está a situação deles Vivendo essa situação Ele ficou um tempo lá em Iranduba para poder trazer para a gente o que essas pessoas estão passando O drama dessas famílias e a gente acompanha agora na reportagem do Juliano Couto Duas cidades sem energia elétrica Nós estamos aqui vivendo hoje um sistema de guerra, tá? No nosso Amazônia Juvenal e a esposa estão esvaziando a loja no centro da cidade de Iranduba A situação está difícil Os comerciantes aqui do município de Iranduba já procuraram a polícia para pedir apoio Principalmente durante a noite O momento mais crítico, quando lojas são invadidas e saqueadas Lilian perdeu todo o material refrigerado Ela está dormindo no mercadinho Tem medo de ir para casa e perder tudo É a noite que a gente já não dorme direito, né? As escolas estão sem aula Quatro unidades estaduais e doze municipais Apenas nas escolas do estado, aproximadamente cinco mil alunos estão prejudicados Nas unidades de saúde, a situação é pior Atendimento comprometido No laboratório, o trabalho está sendo feito desta forma Com a ajuda das lanternas Para não perder as vacinas, elas foram encaminhadas para o hospital do município Hoje não teve coleta justamente por falta de energia O hospital da cidade está servindo como base de apoio Ele é o único imóvel que possui geradora diesel Para todo mundo pegar água, sai aqui no hospital Essa água para todo mundo Tem que sair daqui Em Manacapuru, o drama não é menor Sem energia, operações bancárias em caixas eletrônicos estão paradas Água para atividades cotidianas Só na beira do Rio Solimões O presidente da concessionária informou que o cabo subaquático Que apresentou problemas está a 53 metros de profundidade A recuperação dele ainda vai demorar A providência imediata foi contratar uma empresa Para instalar 60 megawatts em Iranduba Talvez um pedaço até em Manacapuru Com capacidade suficiente para atender estas duas cidades São mais de 36 mil clientes nossos E mais de 100 mil pessoas que dependem da energia Com relação aos prejuízos da população A Amazonas Energia informou que as pessoas prejudicadas Precisam comprovar as perdas Para Sidney Leite, do PSD A empresa precisa ser punida Essa empresa, no meu ponto de vista, tem que ser punida Essa situação tem que ser investigada E punida severamente Sabe por que punida severamente? Porque a empresa está contratando uma subestação Para poder fazer o atendimento da energia elétrica Lá de Iranduba e de Manacapuru Mas não está atendendo a população Cadê a população? Tem que contratar empresas para poder atender a população No fornecimento de água No fornecimento de energia Contratar geradores Dá um jeito aí de contratar empresas Que forneçam geradores Para poder atender a população É aí que a empresa está falhando mais ainda São 11 horas e 8 minutos A Gabriela Moreno está em Iranduba Desde as primeiras horas da manhã dessa terça-feira Para poder trazer as informações para a gente E dizer em que pé que as pessoas estão lá em Iranduba Oi Gabriela, está me ouvindo? Oi Marcos, estou vendo você sim Olha só No momento em que a gente estava vindo aqui do município de Iranduba A gente se preparou com uma manifestação Ali na estrada A gente viu que era moradores do município de Maria Genente Esse pessoal fica lá Na entrada da festa ali Que dá para a universitária Eles estão sem água e sem luz Desde o estrateiro Comendo que lá não tem gerador E aí sofrendo demais com isso Agora a gente está aqui no município de Iranduba E vê que os moradores daqui estão sofrendo com toda essa situação Mas tem alguns comércios que têm geradores E os nossos comércios estão utilizando algumas técnicas diferentes E no caso o comerciante aqui de uma farmácia Ele puxou esse tipo de fio Conectou ao carro dele para poder ter iluminação aqui na farmácia dele E aí as pessoas estão se virando assim como podem Tem gente até que tem dinheiro com recarga de celulares Ele está carregando celulares Tem um cidadão aqui que a gente conheceu Ele utiliza a moto dele Ele liga a moto dele para poder carregar Alguns celulares e está ganhando dinheiro com isso Isso porque tem muita gente que está tendo perdas Eles não estão conseguindo vender Como geralmente E a gente veio para cá A gente está muito para acompanhar uma ação do PROCON Para que eles venham Saber como está a perda dessas pessoas E para que eles entrem com uma ação A gente vai falar agora com o Pedro Malta Que ele é certo da fiscalização E ele vai contar um pouco aqui para a gente Como é que está sendo executada Toda essa ação Malta, fala para a gente Você já foi em vários comércios E tem muitos prejuízos também Bom dia a todos Realmente, em determinação do governador Luiz Lima Fez uma solicitação Para o PROCON que estivesse no PROCON Na cidade de Leandu Recolhendo através de ficha De denúncia Todo o material que foi perdido Decorrente da falta de energia Como já é o quinto dia sem energia Nós temos aqui situações muito complicadas Como comerciantes que tiveram Perdas financeiras muito grandes E ainda estão perdendo Comprando gelo Em Manaus para trazer para cá Então tudo isso é um transtorno muito grande Comerciante Agora vocês estão entregando a eles Um tipo de formulário Para que tenha uma ação No final de tudo Isso Esse formulário Eles vão relatar todo O material que foi perdido Ou que supostamente vai ser perdido E a gente vai fazer um trabalho Sei lá, todo esse material E encaminhar para a concessionária Para que seja feito aí O repasse ao comerciante Ou a pessoa física Que nos tivesse essa demanda Agora teve uma reunião Com o presidente do PROCON Como é que foi essa reunião? Realmente Ontem o doutor Jalil O gestor do PROCON Esteve na concessionária de energia E após essa reunião Ele comunicou ao governo E após essa conversa com o governador Foi encaminhado para cá Porque não teve uma real solução Naquele momento Então o governador Foi para ter feito esse trabalho A fim de minimizar o prejuízo No município Muito obrigada Pela sua informação Pois é, Márcia A gente está aqui ainda Acompanhando toda essa situação Desses moradores Eles realmente estão Soltando com os prejuízos Da falta de água Da falta de energia A falta de água Porque os geradores Não estão funcionando Eles não conseguem Abastecer as caixas d'água Então a gente vê Que a situação aqui Está bem complicada Muitos alimentos Têm perdidos Com metros A gente vai continuar acompanhando O governo do estado Ele informou Está trazendo grupos geradores Para atender as escolas Aqui do município Porque as escolas Estão sem aula A gente conversou também Com uma vereadora Que falou Que está tendo Um tipo de rodízio Nas unidades básicas De saúde Para que a população Seja atendida Então a situação aqui Está bastante complicada A gente vai trazer Todos os detalhes De uma reportagem Obrigada Gabriela Estou ouvindo Olha você que está Do outro lado A gente pode manter Contato também Com a Amazonas Energia Obrigada Gabriela Pelas informações A reportagem completa Que a Gabriela Moreno Está preparando agora Você vai acompanhar Às 6h15 da noite No Jornal em Tempo Ontem a Amazonas Energia Fez uma outra coletiva Para poder atualizar Toda a população Acerca desse problema Todo que os moradores De Manacapuru E Iranduba Vem vivendo E eles disseram Que vão fazer Uma espécie De racionamento Com os geradores Com alguns poucos Geradores que eles contrataram Eu só vi passando um Na hora da reportagem Não sei exatamente Quantos foram E estão fazendo Uma espécie de racionamento Moradores de lá Estão dizendo Que isso não está acontecendo Que eles estão perdendo Completamente as coisas E não tem negócio De racionamento não Vamos embora Para o WhatsApp Você que está mandando Mensagem aí Lá no Ramal Bom dia Meus pais moram No quilômetro 23 Nós estamos aqui falando Da M070 Tá gente Ramal do Cachoeira Eles são agricultores Da comunidade Costa do Catalão E está tudo se perdendo Os plantios Tudo Como é que eles vão viver Com esse descaso E eles vivem disso Eles vivem disso É um absurdo A gente acompanhar Tudo isso que Manacapuru E Iranduba Está passando As duas cidades Região metropolitana Com uma ponte Dando acesso a elas Não era nunca Para elas passarem Por isso que elas estão passando A gente vê aí Pessoas há quatro dias Sem água Quatro dias sem água E cinco dias Sem energia elétrica É para acabar A gente vai trazer ainda Uma reportagem especial Da Patrícia de Paula Contando ali A história De Manacapuru E de Iranduba E todo o descaso Com que elas são tratadas Porque até agora A gente não viu Prefeito falando nada Prefeito não falou nada Prefeito de Manacapuru Prefeito de Iranduba Nada Você que está em Manacapuru Iranduba Que está com o celular Carregado lá na moto Lá na bateria da moto Liga para a gente E manda uma mensagem A gente vai trazer agora Para você que tem Doutorado acompanhando O programa da comunidade Três servidoras Da Secretaria Municipal De Saúde Foram presas Por envolvimento Em um esquema criminoso De corrupção Traz imagens ao vivo Da Meia Chapiama Que está nesse momento Na delegacia geral E vai contar os detalhes Para a gente Vai trazer aqui As primeiras informações Oi Meia, bom dia Bom dia Márcia Bom dia a todos Que estão acompanhando O programa agora E ontem a polícia Conseguiu prender Essas três servidoras Daqui a alguns minutos A polícia civil Vai dar todos os detalhes Dessa operação Que foi deflagrada Nesta segunda-feira E daqui a pouquinho A gente traz Todas essas informações A Meia Chapiama Trinta e nove e cinquenta e dois Obrigada pela audiência Também nas nossas redes sociais Alô Facebook Muito obrigada Você que está com o Facebook Conectado aí Vambora Manda aqui as informações Para a gente fazer um balanço De como é que está a situação Lá de Manacapuru E Iranduba Um verdadeiro caos A cidade está passando Sem energia elétrica Sem água potável Sem água para poder Lavar a meninada Mandar a meninada Pelo menos brincar Com decência ali na frente Já que não pode Mais ficar em casa Nem para ver a televisão Onze horas e dezesseis minutos A gente está acompanhando Com você também Pelo nosso WhatsApp Manda mensagem para a gente Pelo nosso WhatsApp Que a gente está conectado Com você Vamos tentar trazer Uma coisa boa ali Você que tem doutorado Acompanhando a gente Tem algumas determinações Do governo federal E a gente vai trazer Sobre essa expectativa Da proposta de liberação De parte do Fundo de Garantia Para o Tempo de Serviço O FGTS Essa proposta ainda deve passar Por diversas discussões No governo Mas a gente vai ver direitinho Essa reportagem Com Juliano Couto Doze e Dezessete A expectativa De que seja permitida A retirada de 35% Do valor guardado Para quem tem até 5 mil reais E 10% Para quem tem mais de 10 mil reais A proposta De liberar as contas ativas Do FGTS para saque Vem sendo estimulada E estudada Há alguns meses Pelo governo federal O objetivo É injetar recursos Capazes de estimular A economia Em 2016 Por exemplo O presidente Michel Temer Liberou saques De contas inativas Do FGTS Também com o mesmo objetivo De incentivar o consumo Entre a população Inicialmente A ideia do governo Era liberar esses saques Apenas após a aprovação Da reforma da Previdência Que ainda tramita No Congresso A aprovação definitiva No entanto Só deve ocorrer Caso confirmadas As expectativas Dos aliados Do governo A partir do mês de setembro Hoje por exemplo O saque Nas contas ativas Do FGTS Só é permitido Em situações Mais específicas Como no caso De um trabalhador Ser demitido Sem justa causa Ou se for Para utilizar os recursos Na compra Da casa própria Por exemplo Mas agora É só ficar atento As novas orientações Do governo federal Volto com você Ao estúdio Obrigada Juliano Couto São 11 horas e 18 minutos E de repente Não mais Que de repente A gente chama O Emerson Santos No Minuto Oferta É contigo Emerson É comigo mesmo Muito bom dia Para você Aquele espectador Do programa da comunidade Eu estou aqui Na Torquato Tapajós Ao vivaço Porque hoje é terça Hoje é dia de Agroã Concessionária Isso mesmo Nós estamos aqui Para te falar De ofertas Promoções Novidades Tudo aquilo que você precisa Para o campo Para a sua vida Você encontra aqui Encontra também Olha só gente O Marcelo Está aqui Com o melhor atendimento De Manaus Melhor atendimento É aqui na Agroã É isso mesmo Cafézinho Pãozinho de queijo Pãozinho de queijo Tá ótimo Pãozinho Você gostou né Claro Daqui a pouquinho Eu vou provar Muito mais Artuzinho Meu amigo É você Olha telespectador Sai da rede Viu Porque tem oferta Tem com certeza E aqui na Agroã Você encontra as melhores ofertas Você que está ligado aqui Na TV em tempo SBT né Manaus Amazonas Olha as melhores promoções Aqui na Agroã A MS-170 A motosserra A motosserra mais desejada Hoje de todo cidadão Amazonense Manauara Você pode comprar ela aqui Um preço especial Na Agroã Trabalhar com novelaria Trabalhar em casa Mesmo A motosserra de fácil acesso Para todo mundo que desejar E também A RE-98 A super lavadora De alta pressão Que você lava O estacionamento O ar condicionado O seu carro A sua casa Na sua empresa Ela é totalmente pronta E equipada Para atender Todo o mercado Em 10 parcelinhas De R$79,90 O preço especial Que você pode ir Qualquer outro concorrente Mas o melhor atendimento E as melhores marcas Você encontra aqui A Estil Na Agroã Torquato Isso mesmo Olha o tamanho Dessa loja Os vendedores Os clientes Todo mundo aqui Te aguardando Para te atender Maravilhosamente Bem Então não deixa Essa oportunidade Passar não Viu Dá uma passadinha Aqui Um cafezinho Pãozinho de queijo Tudo isso É Agroã Para você Daqui a pouco Eu volto Com mais novidades E ofertas E promoções Obrigada Emerson 11 horas e 20 minutos Você que tem doutorado Acompanhando o programa Da comunidade Não se esqueça De participar Ligando para a gente E participando também Pelo nosso WhatsApp Que está aqui na tela Vai já aparecer Está aí 993 276649 Olha só essa curiosidade Viu As pessoas estão Se virando como podem E tem homem Ganhando dinheiro Carregando celulares Em bateria de moto Lá em Iranduba Para o pessoal Não ficar sem celular E você vai acompanhar Agora na reportagem 11 horas e 21 minutos Olha a gente tem mostrado Aqui o problema Da falta de energia Lá em Iranduba E Manacapuru Mas não tem só problema Não viu O problema tem aguçado A criatividade De algumas pessoas Olha essa situação Que curiosa Um cidadão Está cobrando Para carregar Os aparelhos celulares Na bateria Da moto dele É isso mesmo E esse serviço Tem tido muita procura Nessas fotos Que a gente vai mostrar agora Pelo menos 10 celulares Estão aí Conectados A bateria da moto Já que não tem energia Como é que vai carregar O celular Aí procura o cidadão Paga ali Pelo serviço Carrega o celular Na moto E toda a população Muita gente Tem procurado A esse cidadão Que tem ganhado dinheiro Com essa falta de energia Viu gente Eu volto com vocês Aí no estúdio 11 horas e 21 minutos Você que tem doutorado Acompanhando o programa Ainda nessa edição A gente traz outros detalhes Da situação de Irandupa E Manacapuru Nossa equipe de reportagem Está nos dois municípios Para poder trazer para a gente O drama que aquelas pessoas Estão vivendo Sem água Há quatro dias Sem luz Desde sexta-feira Há cinco dias Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não Tchau 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 Tchau